Cidade Polo FM, a nossa rádio. Comunicando, Cláudio Missouza. É isso aí, sou eu, aqui na Rádio Cidade Polo FM, dia parecida de Guilherme a cento e três vírgula sete, também com as transmissões para as outras emissoras, né? Cento e três ponto sete, Rádio Progresso, Pontalina, Rádio Folha de Venda Nova de Belo Horizonte, Minas Gerais, também, eh, Rádio sete, cinco ponto sete, Rio Brando, no Acre, Rádio Difusora FM, Rádio Voz da Chapada, Iris, na Bahia, Rádio Cidade Polo FM, Itaú, na Bahia, Rádio Por Emoção de Serra Talhada, Pernambuco, e também, Rádio Folha de Venda Nova de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui em Aparecida de Goiânia, a Rádio Astral FM, Rádio Ovega, oitenta e sete vírgula nove, e também, a Rádio Cidade Polo FM, Rádio da CPS, juntamente com a Rádio Cidade Polo FM, aqui em Aparecida de Goiânia, trazendo o melhor da música, beleza? Vamos trazer agora uma linda canção com a cantora Védima Maria, A Força do Amor, já aproveitando e mandando um abraço pra minha amiga, grande cantora, que está estourada em nosso Brasilzão, de ponta a ponta, aqui também na Rádio Cidade Polo FM, tocamos as canções de Védima Maria, e vocês, locutores das outras emissoras, façam o mesmo, vamos colocar pra estourar esse nosso Brasilzão, de ponta a ponta, cantora Védima Maria, beijo no seu coração, viu? E papai do céu te abençoe, você, sucesso cada vez mais na sua carreira, eu sou Cláudio Missouza, desejo tudo de bom pra você, e aqui, na Cidade Polo FM de Aparecida de Goiânia, tocamos as canções de Védima Maria, hein? Eita, simbora, vamos ouvir A Força do Amor, quem canta é ela, Védima Maria, simbora, porque aqui é só rodão, hein? Sucesso total! Alô, meu Brasil! Védima Maria, sucesso! Vamos colocar pra estourar o nosso Brasilzão aí! Alô, meus amigos, locutores das outras emissoras, vamos colocar pra estourar o nosso Brasilzão aí! Védima Maria, é sucesso! Ó, beijo no coração, hein? É sucesso! Ó, beijo no coração, Védima Maria e todos os seus fãs! Aquilo abraço, hein? Claudio Missouza! Amando também!